Bom dia, crianças! Tá tudo bom com vocês? Hoje é domingo e é dia de mais uma aula da EVD. A tia Nilma tá muito contente, está com muita saudade de todo mundo, está com saudade de ver cada rostinho lá na igreja. Mas vocês lembram que a gente orava e falava que muito em breve nós iríamos nos ver novamente? Então, domingo que vem vai ser o grande dia da gente se encontrar novamente. Gente, eu estou muito contente e muito feliz também. Hoje nós vamos aprender sobre mais uma historinha que Jesus nos ensina na sua palavra. Mas primeiro, vamos orar? Falar com o Papai do Céu? Vamos! Vamos cantar aquela musiquinha, né? Vamos lá! De olhos fechados, cabeça baixinha, pensamento em Deus, no fim digo amém. Papai do Céu, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos dá. Muito obrigada por mais uma aulinha, que o Senhor possa colocar no nosso coraçãozinho mais o aprender da Tua Palavra. Porque o Senhor nos ama e nos quer que nós abrimos a porta do nosso coraçãozinho para o Senhor morar conosco todos os dias. Abençoe o papai e a mamãe, abençoe todos os dias da minha família. Em nome de Jesus, amém! E agora nós vamos cantar um louvor bem bonito sobre a nossa história. Nós hoje vamos aprender sobre a porta, a porta da nossa casa. Vamos ouvir o louvor e vamos cantar bem bonito para Jesus, para o Papai do Céu? Vamos! Um, dois, três palavrinhas! Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É o mal, querendo um lugarzinho Não, 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 você não pode entrar Toque, toque, toque Toque, 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 toque Toque, toque, toque Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É Jesus querendo a casa toda Sim, senhor, ó, vem em mim morar Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É o mal, querendo um lugarzinho Não, 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 você não pode entrar Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É Jesus, querendo a casa toda Sim, senhor, ó, vem em mim morar Sim, senhor, ó, vem em mim morar Sim, senhor, ó, vem em mim morar Toque, 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 toque Toque, toque, toque Crianças, agora a gente vai aprender mais uma história A história que está na Bíblia Que é a palavra de Deus A gente aprendeu na semana passada Sobre que a tia Gabi nos ensinou Sobre a porta Jesus é a porta das ovelhas Não é verdade? Então, no dia de hoje A gente vai aprender uma historinha Sobre a porta da casa da gente Lá no Egito O povo de Deus, os israelitas Eles foram escravos há muito tempo E eles estavam cansados de ser escravizados Trabalharem sem receber o dinheirinho Então, eles começaram a orar a papai do céu E papai do céu enviou Moisés Moisés, ele era um profeta Um homem de Deus Então, ele foi lá e conversou com o faraó Para o faraó poder deixar o povo dele Sair daquela terra E então Deus Endureceu o coração de faraó E o faraó não deixava Então, Deus enviou um monte de pragas Para o faraó Para o povo do Egito E então O povo do Egito Sofreu muito Mas o faraó não deixava Os israelitas O povo de Deus Sair daquela terra Que eles estavam sofrendo muito Então Deus falou com Moisés Que ia enviar uma praga Muito dura Que ia matar os primogênitos Lá do Egito Então Para que o povo de Deus Não morresse Papai do céu Pediu a Moisés Para falar com todos os israelitas Para fazer o seguinte Lembra que a tia pediu Para vocês fazerem Uma atividade Nós vamos fazer Uma porta Da nossa casa Hoje aqui na nossa aulinha Né? Então Todos peguem A A cartolina Né? Vamos colocar a porta E vamos fazer O que Deus pediu Para Moisés Para o povo fazer Sabe o que Deus pediu Para Moisés Para o povo fazer? Para pegar O sangue Do cordeiro E colocar Na porta De todas as casas Para Quando o anjo Da morte Vir Não Matar Ninguém Então Foi o que O povo De Deus Fez Fez E Aquela noite Quando o anjo Da morte Passava Pelas casas Lá no Egito Ele Quando via Os umbrais Das portas Com o sangue Do cordeiro Ele Não matou Ninguém Por quê? Porque O sangue Do cordeiro Protegia Os egípcios Da morte Em contrário E Os filhos Dos egípcios Que não tinham O sangue Do cordeiro Nas portas Morreram E até O filho Do faraó O filho Do faraó Né? E foi Muito triste Porque Várias Várias Crianças Vários Os primogênitos Morreram Né? Então O que Que eles Fizeram? Eles Passaram O sangue Do cordeiro Nos umbrais Das portas Ó Né? Do lado Direito Do lado Esquerdo E E Em cima Das portas Então Quando O anjo Da morte Passou Pelo Egito E Viu O sangue Do cordeiro Nas portas Dos Israelitas Do povo De Deus O anjo Passou Por cima E Nenhum Dos filhos Dos Israelitas Morreram Né? O versículo Que o Senhor Mostrou Para o povo De Deus Passar Fazer Obedecer Foi esse Porque o Senhor Passará Para ferir De morte Os egípcios E quando E quando Ferir o sangue E quando Vir o sangue Na viga Das portas E nos batentes Seguirá Adiante E não Deixará O destruidor Entrar Em vossas Casas Para os ferir Então Crianças A nossa Aulinha de hoje Fala Sobre Obediência Porque papai Do céu Ele enviou O seu filho Jesus Para morrer No nosso lugar E o sangue Do cordeiro De Deus De Jesus Foi asperdido Na porta E a obediência É que salvou eles Da morte Eterna Então Na nossa Casa Nós somos Livres Todos os dias Porque Nas nossas Casas Tem o sangue De Cristo Jesus É a porta Da nossa Casa Né Então O que Que nós Temos Feito Em obediência A Jesus Nós temos Lido a palavra Nós temos Obedecido Ao nosso Papai A nossa Mamãe Nós temos Obedecido A nossa Tia Na escola Deus Se agrada Muito Quando a gente Obedece Né E quando A gente Não Obedece A gente Entristece A papai Do céu Não é verdade Então Nós devemos Pedir Sempre A papai Do céu Para ele Ser O dono Da porta Do nosso Coração Papai Do céu Entra Aqui Na minha Casa Entra Aqui No meu Coração Habita Na minha Vida E seja O senhor Da minha Casa Amém A tia Que vocês Desenhem Desenhem Pedindo Pedindo a papai Do céu A cada dia Para habitar No coração De vocês Na nossa Casa Né Deus abençoe A cada um Fica com Deus Amém Tchau 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 Tchau